Vamos falar de comida agora. A receita de hoje é feita com uma dessas delícias encontradas no cerrado brasileiro, o kumbaru. O modo de preparo do doce é simples, bem parecido com a receita do brigadeiro e do beijinho de coco, mas o sabor desse é bem diferente. Bom, agora nós estamos na cozinha do CPEC, o Centro de Produção, Pesquisa e Capacitação do Cerrado, aqui no assentamento Andalúcia. Já falamos de artesanato, já falamos de extrativismo vegetal e como estamos na cozinha, é hora da nossa receita. O que nós vamos aprender hoje é uma receita de beijinho de cambaru. Quem vai ensinar para a gente é a Iranete, que lá no início da reportagem nos ensinou como trabalhar o algodão, como fazer o fio do algodão que é produzido aqui no assentamento. Agora, Iranete, a receita de beijinho de cambaru. É uma receita fácil, demora, como que é? É, ela é uma receita bem fácil, é uma receita bem diferente, né? Uma receita que a gente, sei lá, é muito deliciosa e eu espero que todo mundo experimente e goste, e vão gostar. Então, para aprender essa receita deliciosa e diferente, anote aí os ingredientes. Primeiro, o passo é pegar a manteiga, uma colher de manteiga bem cheia, coloca na panela, aí, em seguida, pega o leite condensado. Com a manteiga e o leite condensado na frigideira, é preciso mexer o tempo todo. Só assim, o doce vai chegar ao ponto, o que vai gastar cerca de 10 minutos. Mas se deixar de mexer... Se deixar ela sem mexer, ela vai grudar no fundo da panela e vai queimar. Irarete explica que quando o doce começar a desgrudar, é o sinal de que ele está no ponto. Então, basta colocar a mistura em um prato. Espera esfriar, para depois começar a enrolar. Passar a manteiga na palma da mão. Aí, colocar o docinho aqui do leijinho. Enrolar. Pegar a amêndoa, colocar dentro da massinha. Enrolar. Passar na farinha do baru. Está pronto para experimentar. A delícia do cerrado. Bom, acabei de provar e foi como a Renécia disse. É delicioso e é diferente. Então, aproveite você também e faça em casa o beijinho de Cambaru. A castanha do Cambaru pode ser encontrada em supermercados. Em breve, as mulheres do assentamento vão lançar um livro de receitas. A obra tem a parceria da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Vamos lá.